Olá pessoal, essa é a videoaula de número 3.1 referente ao nosso terceiro capítulo do curso de eletrônica analógica e agora a gente vai falar sobre semicondutores e diodos. Nessa aula a gente vai fazer uma introdução a conceitos de física de estado sólido e aí a gente vai entrar nos seguintes conceitos básicos e definições. A gente vai falar sobre semicondutores e estruturas cristalinas, elétrons de valência e camada de valência, portadores de carga e submobilidade, materiais intrínsecos e extrínsecos, a dopagem para a produção de material extrínseco e concentração de portadores, diagramas de níveis de energia e corrente de deriva e de difusão. E depois a gente vai introduzir o conceito da junção PN, a sua formação, sua polarização direta e inversa. Começando na introdução de conceitos mais básicos, vamos falar primeiro o que é um material semicondutor. Então os semicondutores são aqueles materiais que vão possuir uma condutividade elétrica entre aquela de um isolante e entre aquela de um condutor. Então ele não é nenhum nem o outro em termos elétricos, de condução elétrica. Essas características elétricas, muitas delas vão ser ditadas pelas características eletrônicas, da distribuição dos elétrons no dispositivo. Então a gente pode falar do elétron de valência, por exemplo, que é aqueles elétrons que ocupam a última camada do átomo, que também é chamada de camada de valência, que é responsável por toda a reatividade do átomo. E aí quando a gente olha uma tabela periódica compacta como essa que eu dou botando aqui, a gente consegue ver alguns materiais e cada coluna corresponde a quantos elétrons de valência esse elemento tem. Então, por exemplo, se a gente pega aqui a primeira coluna, a coluna 1A, a gente tem lítio, sódio, potássio, são elementos que têm um elétron na camada de valência. Então é a coluna dos metais alcalinos. Então são materiais extremamente reativos, exatamente porque eles só têm um elétron na camada de valência. Esses elementos, para ficarem estáveis, eles desejam ter 8 elétrons na camada de valência. Então quem tem um elétron como esses metais alcalinos, eles têm uma tendência a perder esse elétron para formar uma substância mais estável. Então eles são extremamente reativos. Se a gente olhar do outro lado da tabela, no extremo oposto, a gente tem aqui, por exemplo, o flúor, o cloro e outros halogênios aqui da coluna 7A, que são, portanto, elementos que têm 7 elétrons na camada de valência. Então também são extremamente reativos, porque eles têm uma tendência muito grande a absorver um elétron de outro elemento para poder reagir e, dessa forma, conseguir os 8 elétrons que ele precisa na camada de valência para se tornar estável. Então os dois extremos aqui, os halogênios na 7A e os metais alcalinos na coluna 1A. No extremo mais oposto ainda, a gente vê aqui o hélio, o neon, o argônio, o criptônio, o xenônio, entre outros elementos que estão na coluna 8A, que é a coluna dos gases nobres. Então todos eles têm o quê? 8 elétrons na camada de valência. E como a gente sabe, os gases nobres não reagem com nenhum elemento exatamente por terem esses 8 elétrons na camada de valência. Então são extremamente estáveis. Então a gente vê que esses elétrons de valência, eles ditam muito da reatividade do elemento. Então se a gente pega aqui no meio do caminho, por exemplo, a coluna do grupo do carbono, que é a coluna 4A, a gente vê o carbono, o silício, o germânio, entre outros elementos, todos eles possuem o quê? 4 elétrons de valência. São elementos, de forma geral, pouco reativos e que têm uma tendência muito grande de formar ligações convalentes entre si, exatamente por eles terem 4 elétrons na camada de valência. Ou seja, eles são tetravalentes, eles tendem a formar ligações convalentes entre eles para conseguir os 8 elétrons e serem uma substância estável. Então a gente chama esses elementos de tetravalentes. Tem 4 elétrons na camada de valência. E aí quando a gente vai falar de estrutura cristalina desses materiais, o que é uma estrutura cristalina? É um arranjo altamente ordenado, geralmente em padrões bastante simétricos, tridimensionais, logicamente, porque as estruturas são tridimensionais. E aí podem ser dos átomos, ou de íons, ou de moléculas. Aqui no caso a gente vai tratar mais dos átomos. E elas ocorrem devido à natureza do elemento. Então são padrões simétricos que dependem do elemento que você está observando. E aí esses elementos, quando eles interagem entre si, formando essas ligações covalentes, eles vão formar essa estrutura cristalina e é o que a gente determina de um sólido cristalino. Por isso que a gente estuda a física de estado sólido. É a física que ocorre dentro desses elementos, que possuem essas estruturas cristalinas, como as mostradas aqui. A gente vê, por exemplo, a estrutura tridimensional do silício aqui. A estrutura que ele forma com ligações covalentes entre os átomos. Se a gente for ver de perto, a gente vê uma estrutura mais ou menos desse tipo aqui do silício, que é chamada uma estrutura cúbica de faces centradas. E a gente vê como que os átomos reagem entre si, formando as ligações covalentes, com o objetivo de obter os 8 elétrons lá na camada de valência. Então esses átomos vão compartilhar cada um entre si, 4 elétrons aqui com os átomos de silício vizinhos, para obter os 8 elétrons na camada de valência lá e ser uma substância estável. Então a gente veria algo desse tipo aqui na estrutura cristalina do silício, as ligações covalentes de compartilhamento de elétrons. Aí a gente pode falar agora de portadores de carga, já que a gente começou a falar de elétrons. Então o portador de carga, não só o elétron, mas é qualquer partícula subatômica que a gente pode considerar que tem uma carga elétrica não nula, tanto positiva quanto negativa. Então o elétron, por exemplo, a gente está bastante acostumado com o conceito dele, é um portador de carga negativa, e o elétron geralmente a gente tem a impressão de que ele é essa partícula localizada, essa bolinha aqui, mas na verdade ele não é uma partícula localizada, ele tem comportamento ditado por mecânica quântica, então ele não é uma partícula localizada, e geralmente a gente tem uma nuvem de probabilidade de localização do elétron. Só que aí a gente introduz um conceito, que chama o conceito de lacuna, que é quando você tem a ausência de um determinado elétron na estrutura cristalina que você esperava que estivesse ali. E essa lacuna vai se comportar similar a uma carga também positiva. Então a lacuna pode ser considerada como um portador de carga. A lacuna, então, é a ausência de um elétron na estrutura cristalina. E aí a gente pode falar da mobilidade que esses portadores têm. Então a mobilidade é a habilidade do portador de carga de se mover através do material cristalino quando ele é uma carga livre. Então aqui a gente vê, por exemplo, o elétron se locomovendo numa estrutura cristalina para a direita, a gente tem um comportamento de um fluxo aparente para a esquerda de lacunas. Na medida que os elétrons ocupam as lacunas, parece que os elétrons estão se deslocando para a direita, vai parecer que as lacunas estão se deslocando para a esquerda. Então a gente tem uma mobilidade de ambos os portadores de carga aqui, tanto o elétron quanto a lacuna. A gente pode falar agora de material intrínseco e extrínseco. Então a primeira coisa, o material intrínseco, o que é intrínseco? É sinônimo para um material puro. Então quando a gente fala lá, um silício intrínseco, é como se tivesse somente átomos de silício na estrutura cristalina. Então é sinônimo de material puro. E aí a gente vai ver que a densidade de portadores num material intrínseco é fixa. Ela depende da temperatura. Em temperaturas maiores a gente tem mais portadores de carga livres, porém ela é fixa. A quantidade de elétrons livres é igual à quantidade de lacunas livres, devido a essa energia térmica. Então a gente tem aqui, por exemplo, silício puro. Numa temperatura igual a zero Kelvin, onde você não tem energia térmica nenhuma no cristal, teoricamente você não teria nenhum portador livre. Você tem as ligações covalentes aqui todas feitas entre os átomos de silício e não tem nenhum portador livre de carga. Mas como não existe nenhum material a zero Kelvin, sempre vai estar acima disso, então qualquer agitação térmica vai produzir algum grau de portadores livres. E esses portadores são os que a gente chama de portadores intrínsecos, que existem no material puro devido à agitação térmica. Então em qualquer temperatura acima de zero Kelvin, a gente vai ter lá elétrons livres e consequentemente lacunas livres, que são aqueles lugares onde o elétron não está mais. Então a gente fala que esses são os portadores intrínsecos do material. Já do outro lado, a gente pode falar do material extrínseco, que é aquele elemento que a gente tem alguma impureza inserida. E geralmente essa impureza é inserida de forma proposital num processo que a gente chama de dopagem. Então o material extrínseco é aquele material que foi dopado. E a gente tem impurezas tanto doadoras quanto receptoras de elétrons. Então a impureza doadora de elétrons é aquela que vai dar um elétron a mais para a estrutura cristalina. A receptora é aquela que vai tirar um elétron da estrutura cristalina. É como se ele estivesse inserindo uma lacuna. Então isso vai afetar esse equilíbrio de densidade de portadores e portanto as características elétricas do material. Por exemplo, a gente vê aqui o silício onde a gente insere uma impureza, como o boro que eu coloquei aqui, ele é o que a gente chama de uma impureza receptora, porque ele vai roubar um elétron da estrutura cristalina. Então a gente vai estar inserindo uma lacuna. E aí a gente vai produzir o que a gente chama de um material do tipo P, que tem excesso de lacunas e falta de elétrons. Do outro lado a gente tem aqui uma impureza doadora, no caso o fósforo, inserido na estrutura cristalina do silício. E o fósforo ele vai estar doando um elétron para a estrutura cristalina. Então é uma impureza doadora. E aí a gente vai ter um material que a gente chama do tipo N, que vai ter excesso de elétrons e falta de lacunas. Aqui a gente vai falar então do processo de dopagem, que é o processo que vai criar esses materiais tipo N e tipo P, com excesso de elétrons e com excesso de lacunas. Então o processo de dopagem é esse processo de inserção de impurezas selecionadas lá no nosso cristal puro, que é o material intrínseco. E a gente quer alterar essas características elétricas e de condutividade desse material, que é o que a gente vai produzir então o material extrínseco. E aí a gente tem dois tipos de impureza que a gente pode botar. As pentavalentes e as trivalentes. A pentavalente é aquela que tem 5 elétrons na camada de valência. E a trivalente é a que tem 3 elétrons na camada de valência. Se a gente insere isso no átomo de silício, que é um átomo tetravalente, que tem 4 elétrons na camada de valência, a gente vai estar produzindo os dois tipos de material. O material do tipo N, com uma impureza pentavalente, que vai ter excesso de elétrons. E o material do tipo P, com uma impureza trivalente, que vai ter falta de elétrons ou vai inserir uma lacuna na estrutura cristalina. E aí a gente pode pegar lá na tabela periódica de novo, a gente tinha vários materiais anexos à coluna do carbono. A gente tinha aqui a coluna 3A, por exemplo, que são de elementos trivalentes, como boro, alumínio, galho e índio. E a gente tinha a 5A, que são dos elementos pentavalentes, logo à direita da coluna do carbono, que é fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Então essas são as impurezas que geralmente nós utilizamos para produzir os materiais do tipo N e do tipo P. Então, por exemplo, o material do tipo N vai ser produzido se eu inserir aqui, por exemplo, o antimônio, que é uma impureza pentavalente, portanto uma impureza doadora de elétrons. E aí se eu colocar uma determinada concentração ND dessa impureza doadora, eu vou estar inserindo uma determinada quantidade aqui de elétrons em excesso no meu semicondutor, aqui no caso silício. Já do outro lado, eu poderia ter, para produzir um material do tipo P, uma impureza receptora. No caso aqui eu estou usando o boro, que é uma impureza trivalente. É um átomo que tem 3 elétrons na camada de valência. Então quando eu inseri ele numa estrutura cristalina que tem 4 elétrons, que é a do silício, ele vai estar roubando um elétron da estrutura. Portanto, ele vai estar criando um excesso de lacunas, uma falta de elétrons. E aí eu tenho aqui as concentrações de cada uma dessas impurezas que eu posso botar. ND para as impurezas doadoras e NA para as impurezas receptoras. Então ao realizar o processo de dopagem, eu mudo o equilíbrio da concentração de portadores. Então eu tenho lá meu material intrínseco, por exemplo, e ele tem uma concentração de portadores intrínsecos NI que depende da temperatura. É proporcional à raiz da temperatura. Então numa determinada temperatura, por exemplo aqui a 300 Kelvin, que seria a temperatura ambiente, eu tenho uma concentração constante tanto de elétrons quanto de lacunas livres. Por exemplo, no silício eu teria aqui cerca de 10 bilhões de elétrons livres e de lacunas livres. Então essa concentração é a mesma para os dois no material intrínseco. A gente tem uma equação de equilíbrio aqui que diz NP igual a NI ao quadrado. Então a quantidade de elétrons e lacunas está amarrada para essa temperatura pelo NI ao quadrado. Só que quando a gente faz o processo de dopagem, a gente muda esse equilíbrio. Por exemplo, eu dopei um material com um antimônio para produzir um material do tipo N, eu inseri um elétron a mais com uma determinada concentração de impurezas ND, eu vou ter um excesso de elétrons aqui aproximadamente correlacionado com essa quantidade de impurezas ND. Então eu tenho uma concentração de elétrons N, que é aproximadamente a concentração de impurezas doadoras. Portanto as lacunas que eu vou ter no material vão estar relacionadas com as lacunas intrínsecas, mas para a equação de equilíbrio ser atendida, eu tenho que dividir aqui o NI ao quadrado por ND. Não significa então que o material do tipo N não tem lacunas, só que o elétron é o portador majoritário no material do tipo N, porque a gente dopou dessa forma. Já a lacuna vai ser um portador minoritário, vai ter uma menor quantidade, ela vai estar relacionada à quantidade intrínseca que o material já tinha. O mesmo ocorre no material do tipo P, nós vamos estar inserindo uma impureza receptora, que vai tirar elétrons da estrutura cristalina, portanto a gente está inserindo aqui uma determinada concentração de lacunas P, que é correlacionada à concentração de impurezas receptoras que eu estou botando NA. E aí de novo, não quer dizer que eu não tenha elétrons, eu tenho uma concentração N de elétrons aqui que também está correlacionada com a concentração intrínseca do material NI quadrado. Porém eu vou ter muito mais lacunas quando eu fizer a dopagem. Então quer dizer que a lacuna vai ser o portador majoritário no material do tipo P, enquanto que o elétron vai ser o portador minoritário no material do tipo P. A gente sabe que o antimônio é um material pentavalente, então ele tem 5 elétrons. Então ao ele doar um elétron para a estrutura cristalina, ele se torna um íon positivo, ou seja, um cátion. E a isso a gente vai dar o nome de íon doador. Então o antimônio aqui é uma impureza que vira um íon doador. Por quê? Porque ele continua tendo os 5 prótons que ele tinha, mas agora ele perdeu um elétron que se tornou livre na estrutura cristalina. Então ele se comporta como um íon positivo. Então é um íon doador positivo. O contrário acontece aqui com o boro. O boro é um elemento trivalente. Como ele foi inserido em uma estrutura que tem 4 elétrons em torno dele para a ligação covalente, que é a estrutura cristalina do silício, ele vai se comportar como se fosse um íon negativo, um íon receptor que a gente chama. Porque ele continua tendo os 3 prótons dele, mas agora ele tem 4 elétrons ali na estrutura, que ele está compartilhando com os átomos vizinhos. Então ele se comporta como se ele estivesse com uma carga negativa. Então é o que a gente chama de um íon receptor. Então no material do tipo N, a impureza se comporta como um íon doador, e no material do tipo P, a impureza se comporta como um íon receptor. Vamos falar agora sobre diagramas de níveis de energia, que é uma forma de a gente representar essa questão da energia que cada elétron pode ter na estrutura. O diagrama ele dita o seguinte, quanto mais longe do núcleo o elétron está, maior a energia desse elétron. Isso se remete lá àquele modelo clássico de Rutherford-Bor do átomo, que é um modelo planetário, onde o elétron está ocupando determinadas camadas. E de novo, isso é só uma representação, porque a gente sabe que o elétron não é uma partícula localizada. Mas o conceito da energia que ele está assumindo faz sentido. Lembrando, a primeira coisa é que o elétron só pode assumir níveis discretos de energia, devido à quantização da energia fundamental aqui. Então ele não pode estar assumindo qualquer nível de energia, ele não pode estar ocupando qualquer nível aqui de camada desse átomo. Então essa questão da energia é um pouco similar ao potencial gravitacional. O quanto mais longe você estiver do núcleo, maior a energia dessa partícula. E aí a gente tem o diagrama de níveis de energia, que é basicamente dizendo quais são as camadas ou linhas que esse elétron pode ocupar nesse átomo. E de novo, são linhas discretas, são áreas discretas, não são quaisquer níveis de energia. E aí a gente tem aqui as camadas de valência, que são as últimas camadas que o elétron pode ocupar. E acima delas, a gente tem um nível de energia chamado nível de ferme, acima do qual o elétron, se ele ganhar energia suficiente, ele passa a ser o que a gente chama de um elétron livre, que é onde ele passa para a banda de condução ou camada de condução. A diferença entre a banda de valência e a banda de condução é o que a gente chama de banda proibida ou bandgap, que é uma característica do elemento. Então os elétrons que ocupam a camada de valência, eles estão confinados ao átomo. Os que ocupam a camada de condução, eles estão livres na estrutura cristalina, e portanto podem ser portadores de corrente elétrica, como acontece nos metais. Esse bandgap é a banda proibida que não pode ser ocupada, né? Pela questão da quantização de energia. Existe uma diferença energética, então, entre as bandas de valência e de condução, que é o nosso bandgap. Os elétrons na camada de valência, eles podem pular para a banda de condução se eles ganharem, no mínimo, uma quantidade de energia igual ao do bandgap, que é um EG aqui. Aí eles vão conseguir popular as camadas vazias na banda de condução. A diferença entre o nível de energia da camada de valência e a de condução, que é o bandgap, ela dita várias características do semicondutor, como o número de portadores intrínsecos a determinada temperatura, e também a tolerância do semicondutor à mudança de temperatura, já que a energia térmica, ela pode ser usada para fazer esse salto do bandgap, né? Quanto maior o bandgap, significa que maior a tolerância de temperatura do semicondutor, porque o elétron tem que ganhar muito mais energia para pular da banda de valência para a banda de condução. Esse gráfico aqui, por exemplo, ele é um gráfico típico de um semicondutor intrínseco, porque ele não tem elétrons ocupando a camada de condução, todos os elétrons estão confinados ao átomo lá na camada de valência, a energia de ferme, EF, está no meio da banda proibida, mas essa banda proibida não é muito larga. Aqui a gente tem a estrutura de banda de vários materiais, para dar o exemplo de como que a gente pode representar essas características de condução num diagrama de níveis de energia. Então, por exemplo, a gente tem um metal, que pode ser considerado como um material condutor, no extremo, e a gente tem um isolante no outro extremo, que é um material não condutor. O que a gente observa é o seguinte, as bandas de valência, que estão em cor escura, e as bandas de condução estão em cores claras, que geralmente não tem os elétrons ocupados. Então, a altura é dita aqui para a gente, a energia do estado eletrônico, e a largura está ditando mais ou menos a densidade dos estados disponíveis, a probabilidade de estar sendo ocupado ou não por um elétron, ou uma lacuna. Então, vamos olhar primeiro aqui o isolante. O que a gente tem no isolante? A gente tem uma banda proibida muito larga, que está distante de qualquer estado disponível para aportar a corrente elétrica. Então, o elétron, para saltar da banda de valência para a de condução, ele teria que absorver uma grande quantidade de energia. Então, o material isolante tem uma banda proibida larga. Já um metal, ou um semimetal, um material mais condutor, ele já tem um nível de ferme dentro da banda eletrônica. Então, ele não tem uma diferença entre a banda de condução e a de valência. Então, existe um grande número de estados próximos, termicamente, populados por elétron, que podem ser disponíveis para aportar corrente. Então, o metal, que é um condutor, ele não tem um bandgap, porque as bandas de valência e de condução estão sobrepostas, que é o que a gente vê na figura aqui. Já no meio, a gente tem o semicondutor, que exatamente como a definição fala, é entre o isolante e o condutor. Então, o semicondutor, o que a gente tem? A gente tem a presença de um bandgap, mas o nível de ferme EF aqui é suficientemente próximo ou da banda de valência ou da banda de condução. No material intrínseco, fica exatamente no meio. Então, ele se comporta um pouco mais como um isolante, mas não é um bandgap largo. A gente pode notar aqui que a dopagem altera esse equilíbrio da distância das bandas do nível de ferme. Então, a dopagem do tipo N, por exemplo, vai aproximar a banda de condução de EF, já a dopagem do tipo P vai aproximar a banda de valência do EF. Então, a dopagem, que é a inserção dessas impurezas, vai criar estados próximos do EF. Então, a dopagem com impurezas doadoras vai criar estados próximos da banda de condução, material do tipo N, e impurezas aceitadoras vão criar estados próximos à banda de valência, que é o material do tipo P. Então, a gente observa que o material isolante e o semicondutor, eles apresentam aqui o bandgap, que é a energia EG, a diferença entre a valência e a condução. No material isolante, isso geralmente é um valor de bandgap maior do que 5 elétron volts, que é a unidade que a gente usa para medir esses níveis pequenos de energia. No condutor, a gente não tem o bandgap, a gente tem as bandas sobrepostas, a banda de valência e condução sobrepostas. Então, todos os elétrons de valência podem estar ocupando a banda de condução, são elétrons livres. Já no semicondutor, a gente tem um bandgap suficientemente pequeno, abaixo desses 5 elétron volts. Então, por exemplo, a gente tem o silício, que tem um bandgap de 1,1 elétron volt, o germânio, 0,67 elétron volts, o arseneto de galho, 1,43 elétron volts, o nitreto de galho, 3,4 elétron volts, e o carbeto de silício, que tem algo entre 2,3 e 3,2 elétron volts. Então, são todos valores finitos de bandgap, porém, abaixo de 5 elétron volts, que seria do isolante. Quando a gente vai ver como que é o efeito da dopagem na estrutura de bandas, a gente pode ver o que acontece no material do tipo N e no material do tipo P. Então, aqui, por exemplo, no material do tipo N, a gente fez uma dopagem com o antimônio, que é o nosso íon doador aqui. Então, ele está inserindo lá um portador majoritário, que é o elétron, ele está inserindo um elétron extra na estrutura. Ele está doando elétrons para a estrutura. Então, devido à presença do antimônio doando elétrons para a estrutura, aparecem lá níveis discretos de energia que são ocupados por elétrons próximos da banda de condução. Então, esses níveis a gente chama de níveis doadores, que é onde os elétrons extras vão estar ocupando, e são devido às impurezas doadoras. Por isso a gente chama de níveis doadores. Vão ser ocupados por elétrons extras adicionados à estrutura, tais quais esse elétron aqui, portador majoritário. A gente tem uma redução efetiva no bandgap do material e um aumento da condutividade do silício. Por quê? Porque aumenta a probabilidade de mais elétrons aqui serem excitados acima de EF para ocupar a banda de condução. Já no material do tipo P, acontece algo análogo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um material do tipo P, no qual inseriu-se uma impureza receptora, que é o boro, que removeu um elétron da estrutura e, portanto, criou uma lacuna, que é o nosso portador majoritário aqui no material do tipo P. Então, devido à presença desse átomo de boro roubando elétrons da estrutura aqui, aparecem lá no diagrama de energia níveis discretos de energia ocupados por lacunas próximos à banda de valência. Então, esses níveis são devido às impurezas receptoras que a gente inseriu, no caso aqui o boro, portanto, são chamados de níveis receptores, onde a gente vai ter ocupação por lacunas extras que estão sendo adicionadas à estrutura, ou seja, pela remoção de elétrons da estrutura cristalina. Aí vão aparecer níveis de energia perto da banda de valência, que podem agora ser ocupados por elétrons da banda de valência. Então, de novo, a gente tem um aumento da condutividade. Por quê? Porque aumenta a probabilidade de mais elétrons serem excitados para ocupar as lacunas extras lá nos níveis de energia na banda de condução. Agora que a gente entendeu o equilíbrio entre os portadores de carga nos dois tipos de material, a gente pode falar dos mecanismos do transporte dessa carga. Geralmente, a gente está acostumado com o transporte de carga ser associado à corrente elétrica, mas no semicondutor a gente pode entender dois tipos de corrente. A gente tem a primeira corrente que é a corrente de deriva, que é o processo em que as cargas se movem quando você tem a presença de um campo elétrico externo. Então, você aplica um campo elétrico no cristal tal qual aqui na animação eu estou aplicando um campo elétrico. E aí a gente vai ter elétrons e lacunas se deslocando devido à presença desse campo elétrico. Então, é a interação entre o campo elétrico e as cargas. Então, isso é o que a gente geralmente entende por corrente elétrica e é o que a lei de Ohm, por exemplo, dita. J igual a sigma E. E aí esses portadores de carga vão ter uma velocidade de deriva que a gente chama. Então, Vp para as lacunas e Vn para os elétrons. Então, Vp é μp E onde μp é a mobilidade da lacuna que dita qual a facilidade dela se locomover nesse cristal e Vn vai ser menos μn já que o elétron tem carga negativa menos μn vezes E. Então, a gente está falando que as cargas vão se mover em uma velocidade que é proporcional ao campo aplicado e também a mobilidade daquele portador. Então, μp é a mobilidade da lacuna e μn é a mobilidade do elétron. E aí a gente vai ter uma corrente resultante J de deriva que é Q, que é a carga do elétron carga elementar vezes μp vezes P que é a concentração de lacunas mais μn vezes N que é a concentração de elétrons isso tudo multiplicando o módulo do campo aqui. Então, a gente tem essa relação de proporcionalidade mas aparece para a gente aqui o fator da condutividade do material que nesse caso depende da mobilidade das lacunas e do elétron no semicondutor. O μp e o μn aparecem na nossa condutividade aqui. Então, a gente tem aqui essa velocidade de deriva que ela é proporcional ao campo e à mobilidade daquele portador específico que você está observando no seu cristal semicondutor. Já a corrente de difusão é o outro tipo de corrente que geralmente nós não estamos acostumados a descrever macroscopicamente mas é um mecanismo de transporte de carga que acontece em semicondutores também. Então, o processo aqui é diferente. Corrente de difusão é o processo no qual as cargas se movem não devido à presença de um campo elétrico mas sim a um gradiente de concentração de portadores. Então, tal qual acontece num líquido, por exemplo a gente tem uma tendência de portadores de carga de se moverem de uma maior concentração para uma menor concentração. Então, isso é o que é expresso lá na lei de Fick de difusão que inclusive é uma lei que não é aplicada nem só a semicondutores é aplicada a qualquer mecanismo de difusão onde você tenha lá uma função de concentração. E aí você tem um coeficiente de difusão que é chamado de D de novo, tem coeficiente de difusão para as lacunas e para os elétrons e você tem os gradientes aqui de concentração dpdx e dndx que seria o gradiente das lacunas e dos elétrons ao longo da estrutura cristalina. Então, por exemplo a gente vê aqui se a gente injetar portadores do lado esquerdo aqui desse cristal semicondutor a gente vai ter uma concentração maior desses portadores de um lado do que em outro então existe uma tendência desses portadores de se deslocarem dentro do cristal para nivelar a concentração que não é uniforme. Se a gente fizer a injeção por cima também a gente vai ver de novo uma distribuição que não é uniforme de portadores e uma tendência dos portadores se deslocarem para nivelar de novo a concentração. A isso a gente vai dar então o nome de corrente de difusão. Então essa lei de Fick aqui ela assume uma equação similar à lei de Ohm no entanto para o fenômeno da corrente de difusão. E aí a gente consegue calcular qual é a densidade de corrente de difusão que vai ser Q vezes o coeficiente de difusão de cada um dos portadores de carga vezes o gradiente de concentração desse portador de carga ali. Então a gente tem dndx vezes o coeficiente de difusão de elétrons e dpdx vezes o coeficiente de difusão das lacunas. E aí existe essa relação aqui interessante chama relação de Einstein que ela dita o seguinte a razão entre o coeficiente de difusão e a mobilidade de um determinado portador ela é fixa e tem a ver com a energia térmica desse portador. Então é o Kt sobre Q aqui. Essa relação ela demonstra que os mecanismos de difusão e de deriva ou seja de difusão relativa à concentração de portadores e o de deriva relativa à mobilidade dos portadores num campo elétrico elas estão amarradas por uma constante física que fixa que é o que a gente chama de Vt que é Kt sobre Q e tem unidade de volts. Então Vt a gente chama de tensão térmica e aparece em várias equações de semicondutores. Então Q é a carga elementar do elétron K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura. Isso vai dar aqui em temperatura ambiente 300 Kelvin mais ou menos uns 26 milivolts. Então é uma constante. Ele está falando que essas relações entre os mecanismos de difusão e de deriva estão amarrados pela tensão térmica aqui. Bom, agora que a gente entendeu um pouco sobre semicondutores a gente pode falar sobre a junção PN que é quando eu junto dois materiais do tipo P e N para formar uma estrutura básica de qualquer semicondutor. Então qualquer semicondutor vai ser construído pela combinação de materiais tipo N e tipo P. Então aqui eu tenho a estrutura de uma junção PN básica do lado esquerdo tem material do tipo P do lado direito tem material do tipo N então isso é feito pegando lá um material semicondutor do tipo silício e difundindo em pureza de um lado receptoras e difundindo em pureza do outro lado doadoras de forma que eu obtenho aqui cristais semicondutores com propriedades elétricas diferentes. E aí se eu olhar no diagrama de nível de energia que a gente já viu lá dos semicondutores extrínsecos eu vou ver alguma coisa desse tipo. Eu tenho lá o diagrama de nível de energia que é deslocado com a banda de valência mais próxima do nível de ferme para o material do tipo P e a banda de condução mais próxima do nível de ferme para o material do tipo N. E eu tenho uma zona de transição então entre esses materiais. O meu band gap ele é fixo, né? Ele é o EG aqui ele depende do material. Nessa zona de transição devido a diferença da concentração dos portadores a gente vai ver um fenômeno de recombinação que é quando um elétron recombina com uma lacuna. Nós vamos explicar isso daqui melhor. Mas a gente vê nessa estrutura da junção PN todos os elementos que são necessários para entender o que está acontecendo aqui em termos de física de estado sólido. Então a gente tem do lado P as lacunas que são portadores majoritários mas a gente também tem elétrons que são portadores minoritários devido à presença intrínseca deles. E a gente tem os nossos íons receptores que são devido às impurezas receptoras que fizeram o excesso de lacuna na dopagem do material do tipo P. Do outro lado a gente tem o elétron que é o portador majoritário no cristal do tipo N a gente tem lacunas que são minoritárias devido à presença intrínseca e a gente tem os nossos íons doadores que são devido às impurezas doadoras pentavalentes que nós botamos no cristal de forma a criar um excesso de elétrons. Essa estrutura da junção PN ela é a construção básica de um diodo semicondutor que é esse elemento indicado por esse símbolo do maceta e a gente tem os dois terminais que o diodo tem que é o anodo ou ânodo e o catodo ou cátodo o anodo é o eletrodo através do qual carga elétrica positiva flui para o interior do dispositivo elétrico no nosso caso aqui é a direção do fluxo das lacunas e o catodo ou cátodo é o eletrodo no qual a corrente flui para o exterior do dispositivo no sentido positivo ou seja onde os elétrons entram para dentro do dispositivo então em polarização direta dessa junção a gente teria elétrons que fluem para dentro do catodo e para fora do anodo então essa convenção aqui de terminais a gente vê o terminal de anodo ou ânodo associado ao lado P do meu cristal e o terminal de catodo ou cátodo associado ao lado N do meu cristal então essa é a construção básica de um diodo semicondutor bom vamos observar aqui uma animação de como que a junção PN é formada então então no momento lá T igual a zero você tem a criação aí da junção de algum mecanismo de fabricação e você tem do lado P o excesso de lacunas e os íons receptores e do lado N você tem o excesso de elétrons e os íons doadores então isso aqui não é uma situação de equilíbrio porque você tem uma diferença de concentração desses portadores então a primeira coisa que acontece é um efeito da corrente de difusão já que você tem uma concentração muito grande de lacunas do lado P e uma concentração muito grande de elétrons do lado N então existe uma corrente de difusão que tenta difundir os elétrons para o lado P e difundir as lacunas para o lado N então eles se aproximam ali da junção quando eles se aproximam da junção ocorre o fenômeno da recombinação onde os elétrons aqui vão tomar os lugares das lacunas e vice-versa e aí o fenômeno de recombinação ele vai eliminar essas cargas livres ali próximo da junção e aí o que a gente vai ter agora são cargas descobertas devidos aos íons então os íons receptores vão estar descobertos das lacunas que tornavam o cristal eletricamente neutro do lado P e os íons doadores vão estar descobertos dos elétrons que tornavam o cristal eletricamente neutro do lado N então essas cargas descobertas elas vão causar um efeito que vai ser o que a gente chama da formação de uma região de depleção o que é depleção? é a falta de portadores livres então no meio aqui da junção a gente vai ter uma falta de portadores livres e essas cargas descobertas como a gente tem as cargas descobertas a gente vai ter o estabelecimento de um campo elétrico um campo que aponta então das cargas positivas para as cargas negativas ali dos íons descobertos já que eles são cargas fixas na estrutura cristalina esse campo interno ele vai se opor à força de difusão então a gente tinha uma força que tentava difundir os elétrons do lado N para o lado P e as lacunas do lado P para o lado N mas agora a gente tem um campo elétrico que vai se opor a essa força de difusão então por exemplo nos elétrons a gente vai ter uma força elétrica para a direita fazendo com que a força de difusão que é para a esquerda esteja equilibrada agora com a força elétrica então os elétrons vão parar de difundir para o lado P o mesmo ocorre com as lacunas mas só que em sentido oposto as lacunas estavam tentando difundir para o lado N devido a concentração de lacuna ser maior no lado P do que do lado N então a gente tem a corrente de difusão no entanto agora a gente tem a força elétrica do campo interno se opondo a difusão das lacunas do lado P para o lado N então a gente tem uma força elétrica para a esquerda então no elétron a gente tem uma força elétrica para a direita mantendo o equilíbrio e nas lacunas a gente tem uma força elétrica para o lado esquerdo mantendo o equilíbrio com as forças de difusão respectivas aqui nos portadores de carga e agora sim existe a possibilidade da junção entrar em equilíbrio porque a gente tem o equilíbrio dessas forças de difusão e elétrica devido ao campo interno a gente tem o estabelecimento de um potencial interno em torno de 0.7 volts é daí que sai os 0.7 volts dos diodos que é uma barreira de potencial a um intercâmbio maior aqui de cargas dos dois lados o potencial e o campo estão relacionados aqui por essa equação do eletromagnetismo então a gente tem agora a junção em equilíbrio sem nenhuma polarização a gente tem essa região que é formada aqui das cargas descobertas onde formou-se esse campo interno que a gente denomina região de depleção e aí se a gente for esquematizar aqui completamente o que está acontecendo na junção PN em equilíbrio a gente vê essa figura então do lado P a gente tem excesso de lacunas mas a gente tem lá os nossos elétrons minoritários segundo as equações de concentração que a gente viu e do lado N a gente tem o nosso excesso de elétrons mas a gente tem as nossas lacunas minoritárias também conforme as equações de concentração que a gente já viu no meio aconteceu esse intercâmbio e essa recombinação dos portadores livres que formou uma região que a gente chamou de região de depleção que está depletada de cargas livres portanto a gente tem o estabelecimento desse campo elétrico interno e o equilíbrio entre as forças elétricas e de difusão então o que a gente vê numa curva de concentração por exemplo é a concentração de lacunas no lado P maior do que a concentração de elétrons nesse mesmo lado e a transição para o lado N onde a gente tem uma concentração de elétrons maior e uma de lacunas menor então a gente tem a transição ao longo da região de depleção na mudança dessa concentração de portadores com relação a carga a gente tem os dois lados P e N eletricamente neutros a não ser na região de depleção onde devido as cargas descobertas dos íons receptores que são negativos a gente tem uma carga líquida negativa e os íons já do lado N doadores que são positivos a gente tem uma carga líquida positiva e depois a gente sai da região de depleção a transição acabou a gente tem de novo um cristal eletricamente neutro o campo elétrico vai se formar ali no meio então devido a essas cargas livres conforme a gente conhece de eletromagnetismo onde tem carga tem campo elétrico então o campo elétrico ele é nulo nos dois cristais P e N a não ser na região de depleção onde ele cresce negativamente já que a carga é negativa e depois ele volta decrescendo para zero de novo e aí o potencial elétrico que é relacionado com o campo elétrico ele cria essa barreira de potencial interna uma DDP interna que é esse ΔV é o quanto de energia você teria que superar para transportar uma carga de um lado para o outro da junção então essa figura aqui ela desenha completamente como que a junção PN se comporta em equilíbrio quando ela é formada então aí a gente pode falar o que acontece na junção se eu fizer uma polarização ou seja uma aplicação de um campo elétrico externo então primeiro vamos olhar o caso da polarização inversa então aqui isso aqui é a junção PN polarizada reversamente ou seja eu estou aplicando uma tensão reversa VR que é de K todo para anodo do meu diodo então eu tenho uma tensão positiva no K e uma tensão negativa no A e aí eu tenho minha região de depleção aqui que inicialmente é essa mas com a aplicação dessa polarização reversa o que vai acontecer vai acontecer o seguinte eu vou estar extraindo lacunas do lado P e extraindo elétrons do lado N devido às forças elétricas externas que eu estou fazendo eu vou criar uma corrente de deriva nesse caso eu tenho a aplicação de um campo elétrico externo e quando eu faço isso eu estou removendo lacunas do lado P e removendo elétrons do lado N então a minha região de depleção ela vai alargar porque eu vou aumentar a quantidade de cargas que vão estar descobertas ali no meio da região de depleção já e a região de depleção ela se comporta mais ou menos como um isolante então eu vou estar alargando a região isolante aqui no meio do meu diodo e portanto eu vou estar me opondo a passagem de corrente elétrica então eu tenho um fortalecimento desse campo elétrico interno porque o campo elétrico externo ele está sendo aplicado no mesmo sentido do campo elétrico interno então ele fortalece e alarga a região de depleção então o que a gente vai ter nesse caso é uma corrente muito minúscula que a gente chama de corrente de saturação reversa que ela é devida somente a esses portadores minoritários que já existem lá no cristal então tem um pouco de lacunas que vai fluir do catodo para o anodo e um pouco de elétrons que vai fluir do anodo para o catodo então devido a esses portadores minoritários a gente tem essa corrente de saturação que chama de saturação porque ela fica saturada quer dizer que ela não muda significativamente com a aplicação de maiores potenciais porque quanto maior o campo externo você aplica mais você alarga a região de depleção e ao invés da corrente subir a corrente se mantém mais ou menos a mesma nesse valor IS aqui de corrente reversa agora vamos olhar o outro caso que seria a polarização direta da junção ou seja eu aplicar uma tensão no meu diodo de anodo para catodo então agora eu tenho uma tensão positiva de anodo para catodo o que vai acontecer com a minha região de depressão vai acontecer o exato oposto porque eu vou estar fazendo uma injeção de lacunas no meu lado P e uma injeção de elétrons no meu lado N e aí eles vão se combinar lá na região de depressão cobrindo aquelas cargas enfraquecendo o campo interno e efetivamente encolhendo a região de depleção então eu vou estar injetando o que está faltando em cada um dos lados está faltando lacuna na região de depleção relativa ao lado P eu vou estar injetando lacunas está faltando elétrons na região de depleção relativa ao lado N eu vou estar injetando elétrons então eu vou ter possibilidade de estabelecimento de corrente agora porque eu vou estar injetando os portadores majoritários de cada lado e eles vão estar se recombinando na junção e aí a gente vai ter um encolhimento da região de depleção e estabelecimento de uma corrente essa corrente direta e D ela tem uma relação exponencial com a tensão que a gente aplica VD essa relação que a gente chama de equação de Schockley onde aparece aquele VT aproximadamente 26 milivolts que a gente viu a tensão térmica então essa equação de Schockley ela dita qual é a corrente numa junção PN diretamente polarizada então o que a gente vê é reversamente polarizada a gente tem uma oposição a passagem de corrente o diodo tende a se comportar então como uma chave aberta já na polarização direta a gente tem uma facilitação da passagem de corrente pelo dispositivo então ele passa a se comportar de certa forma como uma chave fechada então é por isso que o diodo permite passagem de corrente num sentido de anodo pra catodo e não permite no outro sentido de catodo pra anodo apesar de claro na polarização reversa a gente tem uma corrente de saturação reversa pequena e na polarização direta a gente tem uma relação exponencial mas ela cresce muito rápido com a aplicação de potencial externo VD aqui é o diagrama de nível de energia da junção PN então diretamente polarizada e o que a gente observa? a gente observa aqui quando eu polarizo ela de anodo pra catodo ou seja, eu aplico um potencial positivo de P para N eu tenho a injeção de lacunas no meu lado P e a injeção de elétrons do meu lado N então o que estava faltando em cada lado está sendo injetado agora pelo potencial externo e aí lá na minha região de depressão que vai encolher eu vou começar a ter a recombinação dos meus portadores então eu vou ter o estabelecimento de corrente elétrica que é ditado pela equação de Schockler aqui que é essa equação exponencial então a gente começa a ter passagem de corrente elétrica na polarização direta então eu espero que esses conceitos básicos de introdução à física de semicondutores e de como que a junção PN funciona tenham sido entendidos porque são conceitos que a gente usa agora para explicar o funcionamento de diodos e outros semicondutores que estudaremos então muito obrigado e até a próxima